Lobo nos vales, lobo nos montes Lobo no dia e lobo na noite Eu louvo se vejo que estou cercado Pois meus inimigos serão derrotados Enquanto eu viver, minha alma irá cantar Lobo no Senhor, todo o meu ser Lobo no Senhor, todo o meu ser Eu louvo se vejo que estou cercado